Magodinho do céu, o Trim fala que aguenta calor. Tá aqui, ó. O airfryer, micro-ondas e aguenta gelo. Apesar de ser meio mole, esquisito. Você já pôs isso aqui na airfryer, pessoal, pra ver o que dá? Vamos fazer um ovo frito, tá? Então vem comigo e mostrar pra vocês e vamos ver se isso aqui vai aguentar. Vou fazer um ovo aqui mexido, ó. Simplesmente, a gente coloca... Vamos botar o ovo aqui, ó. Rapidão, eu vou fazer um ovo mexido e ver se o Trim dá. Certo? Ou se não vai dar, viu? Vou fazer na airfryer. Testar essa forminha agora com vocês. Peraí que eu vou pegar um garfo. A gente vai bater aqui, ó. Caprichar aqui no sal. Sal de malaia, tem vídeo no canal. Se tivesse uma cebolinha aqui nas picadas, ó. Show de bola. Agora, pessoal, eu não sei se eu vou pôr aqui o primeiro ou pôr dentro de casa. Provavelmente eu vou tirar isso aqui, né? E vou pôr ela na airfryer, sim. E aí eu despejo aqui dentro, né? Quando estiver pronta, já fica melhor. Acho que eu vou fazer assim. Vamos ver se tá certo. Olha aí, que beleza, hein, pessoal? Olha que beleza. Show de bola, hein? Agora vamos ligar airfryer. Vamos ligar airfryer aqui. Que maravilha. Eu devia ter pré-aquecido, né? Mas tudo bem, não precisa não. Que a gente vai colocar aqui, ó. Tampou. Vamos pôr 180 graus, pra ovo tá bom. É, vou pôr 10. Vamos ver. Se precisar mais, a gente põe, né? Então, deixar rolando aqui 10 minutos, 180 graus. Daqui a pouco eu volto pra ver se a vasilhinha vai aguentar, tá? Olha aí, pessoal, ó. Prontinho e ficou, foi bonito. Vou tirar aqui pra gente dar uma olhada, tá? Vamos tirar aqui. Show de bola, ó. Olha aí, pessoal, que bonito o ovo ficou. Eu vou tirar aqui agora. Já esfriou um pouquinho, tá? A forminha aguentou, que é uma beleza. E a gente vem aqui, ó. E tira, desenforma, né? Só virar mesmo, ó. E puxa. Não sujou nada airfryer, tá? E ficou ótimo. Fica parecendo omelete, né? Igual eu queria mesmo, ó. Omelete. Linda e bela. Olha aí. E a forminha, ó. Limpinha. E aqui é airfryer limpinha. Que beleza, hein? Gostei dessa forma. E aí, pessoal? Ó, servido. Olha que beleza. Linda e bela, hein? Show de bola. Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Gostou, deixa o like, se inscreveu no canal. Até a próxima. Valeu e fui, queridão! E aí, ó... E aí, ó. E aí, ó.